Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Voltamos com Toda Mulher e hoje a nossa conversa é sobre o livro Todas as Mulheres dos Presidentes, que conta um pouco da história do Brasil, pelos perfis e comportamentos das primeiras damas do país. Cissa, é verdade que a gente teve uma primeira dama jogadora de futebol? É verdade, por pouco tempo, mas tivemos. A Jandira Café, que foi mulher do Café Filho, que foi um político, assumiu o cargo de presidente após o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Ele tinha sido jogador de futebol, os dois do Rio Grande do Norte, os dois lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele jogava num time chamado Alecrim e ele quis criar um time de futebol feminino. Isso foi em 1919, início do século XX. E aí o curioso é que ele conheceu a Jandira nesse time, ela jogava numa posição que hoje a gente chama de volante, e eles acabaram namorando, se casaram e ela até parou de jogar, claro. Mas o curioso é que quando ele chegou no governo do Getúlio Vargas, no segundo governo, que já foi o Getúlio Vargas eleito, o Vargas tinha assinado em 1941 um decreto que proibia o futebol feminino, que ficou proibido no Brasil até 1973. E 73, e aí, 73 foi isso, em 1979, e só foi regulamentado em 1983. Olha que coisa, gente. As mulheres não podiam porque o decreto dizia que o jogo não era um jogo próprio pra... Pra postura feminina, né? É, pro corpo feminino. Veja se pode. E a Jandira jogava futebol num dos times pioneiros do Brasil, né? Exatamente. Isso é mais incrível, ou seja, era uma mulher naquele momento ali, extremamente avançada pros comportamentos da época. Uma mulher jogando futebol nos anos 10, né? Isso é absolutamente atípico dentro da história brasileira. Agora, Alza, você falou no bloco anterior a questão das traições, né? Que existiam, que acabavam sendo públicas. Vocês nas pesquisas conseguiram identificar brigas, talvez, né? Uma posição da mulher em relação a posições, atitudes dos maridos no campo político mesmo da sociedade, decisões que eles tomavam e elas não concordavam. Existia um poder de voz por trás que influenciava, talvez, eles a mudarem alguma decisão? Vocês conseguiram identificar isso? Olha, sim, sim. Existiu, sim. Particularmente, um caso que ficou bastante conhecido foi da Carmela Dutra, que era a mulher do Dutra, e que ela influenciou muito para que ele acabasse com o jogo naquela época. O Brasil tinha cassinos, o jogo era liberado. Existia, inclusive, uma economia que girava em torno disso aqui no Rio de Janeiro muito grande. Você tinha os grandes cassinos, inclusive no Copacabana Palace, outros hotéis da Orla, lá na Urca. E com um número muito grande de artistas que faziam shows, etc. E ela conseguiu, né? Dizem que ela atazanava realmente, ela era muito católica. E, assim, queria realmente que acabasse com o jogo. Mas, enfim. Além disso, a gente tem, já no período da ditadura militar, a Yolanda, mulher do Arthur da Costa e Silva, que foi o segundo general-presidente do Brasil, você vê uma influência dela, inclusive, no início da carreira de um dos políticos mais conhecidos do Brasil, que é o Paulo Maluf. Foi ela quem convenceu o Costa e Silva a nomear o Maluf para a presidência da Caixa Econômica Federal, que foi realmente que o catapultou para a carreira política. E, aliás, sobre ela, eles dizem que metade dos políticos procuravam o Costa e Silva, se tinham alguma questão para tratar, a outra metade procurava a Yolanda. E aí, Yolanda, por curiosidade, já que a Carmela era contra o jogo, ela era a favor do jogo? Ah, ela jogava. Ela jogava e dizem que promovia rodadas de carteado dentro do Alvorada. Porque ela era boa, beça no foco, né? Boa, isso. E ela era tão pulso firme que ela, inclusive, controlava as finanças pessoais do Arthur Costa e Silva. Ele recebia o soldo dele, não sei se era exatamente soldo, que ele era um militar. E ela que administrava todo o dinheiro da casa. Então, assim, são perfis completamente diferentes. Já a Dulce Figueiredo, que foi a última primeira dama do governo militar, ela adorava festas, ela adorava estar na noitada, escola de samba. Era muito ligada a beija-flor de Nilópolis. E chegou a dançar com a Marxarife, que foi um dos galãs do cinema, né? Ali nos anos 70, 80. Então, assim, ela era uma mulher que adorava festa, adorava badalação. O perfil das mulheres, eu acho que é muito interessante nesse livro. É o que dá graça no livro, né? Você vai descobrindo. Exatamente. Elas são muito diferentes. Elas são muito diferentes entre elas, né? Às vezes, até mais diferentes do que os próprios maridos. Porque os maridos, eles têm que se adaptar ao governo anterior. Elas não. Elas vêm de uma posição absolutamente pessoal, né? Agora, uma primeira dama que ficou também muito, enfim, muito conhecida, até pelo tempo que o marido ficou no governo, que é o Lula, né? Que é a Marisa Letícia, que faleceu. Ela, a história dela com o PT, né? O Partido dos Trabalhadores. No início, ela ficou bem ali, mais quietinha, né? Depois que ela começou a ter uma ação, né? Se isso é um pouco mais... Foi, foi. A Marisa, assim, ela é uma ação propriamente dentro do governo. Ela não teve, não. Nem no primeiro, nem no segundo. Ela acompanhava muito o Lula. Ela se preocupava muito em fazer as recepções no Palácio, em receber as pessoas. A gente não viu nenhuma atuação dela voltada para algum grupo, particularmente, da sociedade, como algumas primeiras damas fizeram, né? Eu até acho curioso porque ela era uma pessoa, a primeira pessoa oriunda, de fato, da classe trabalhadora a chegar a esse posto, né? Ela foi babá a partir dos nove anos de idade. Um sobrinho até do Cândido Portinari, o pintor. Ela foi operária, foi uma mulher que teve uma vida muito dura. Ela sofreu muito... Tudo aquilo de difícil que a gente vê na vida das pessoas, nas periferias das grandes cidades, é uma vida de muito trabalho, de pobreza, de enfrentamento da violência. O primeiro marido dela, ele foi assassinado, ele era motorista de táxi, foi assassinado dentro do táxi metalúrgico e dirigiu um táxi também para compor o dinheiro da casa. E, então, eu acho que talvez as pessoas tenham esperado mais dela do que ela, de fato, pôde entregar, né? Não sei se por decisão dela, enfim. Mas, eu acho que esse contraste também é interessante, porque, se você pensar, ela foi uma primeira dama da esquerda brasileira ao longo de três décadas. Ela foi a mulher que bordou a primeira bandeira do Partido dos Trabalhadores, trabalhou efetivamente pela construção do partido, foi uma referência para a esquerda nesse sentido. Organizou todos os movimentos na época das greves de São Bernardo do Campo, as famosas greves, que, inclusive, levaram o Lula à prisão naquela época, né? Nos anos 70 até meados de 80. E ela organizava o movimento das mulheres e dos filhos, numa época de uma repressão muito forte da ditadura, pela libertação dos líderes metalúrgicos que estavam presos. No entanto, quando ela chegou ao Planalto, ela não teve um comportamento ativo nesse sentido, né? É curioso sobre o que a gente falava, né? É o que a gente estava falando. Agora, na questão cultural, qual primeira dama vocês destacam? Nair de Tefé, talvez? Sim. Fantástica. Nair de Tefé. Nair de Tefé era uma pessoa, aquelas pessoas raras que também aparecem, né? Porque ela era uma menina, quando jovem, naturalmente, uma pessoa filha, única mulher de uma família de nobres que tinha lá uns irmãos e tal. E ela foi educada na Europa. E ela se tornou a primeira caricaturista do Brasil. Ela era uma mulher que desenhava muito bem e tinha uma visão política, porque ninguém consegue ser um caricaturista se não tiver uma visão política muito afiada, né? Então, ela tinha essa visão política afiada, ela foi uma caricaturista importante e casou-se com o Hermes da Fonseca quando ele enviou o vôo de uma outra mulher. O Hermes da Fonseca foi o único presidente que teve duas primeiras damas. Duas. É, exatamente, no cargo. E é curioso porque a primeira mulher dele também, a Orsina, que até tem uma escola na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, onde tem até um centro dedicado à memória dela, da Orsina da Fonseca, ela também era uma mulher muito bacana, feminista, apoiava as causas femininas, uma mulher legal. E aí, ele se casou depois com a Nair de Tefé, que era essa pessoa, ela era muito jovem quando casou com ela, a diferença de idade deles era de mais de 30 anos. E ela, mas o que é curioso é que ela chegou ao palácio, promoveu ainda algumas festas que ficaram bastante famosas, ela trouxe uma xixe para dentro do palácio, o famoso corta-jaca da Chiquinha, que foi cantado lá dentro e foi um escândalo na época, o Rui Babosa protestou, etc. Mas depois, quando ela enviou o vôo e saiu do poder, ela se anulou completamente, ela se dedicou exclusivamente à memória do marido e voltou a desenhar um pouco no final. Ela teve ainda uma participação cultural importante porque ela foi dona de um cinema, as pessoas mais velhas devem se lembrar disso, um cinema na Avenida Atlântica que se chamava Rian, que era o nome que ela usava como caricaturista. E esse cinema resistiu até os anos 80, até 82, eu acho, quando ele foi demolido. Mas era um cinema de arte, era uma coisa super bacana, que ela comprou o que ela queria realmente. E uma curiosidade que esse Rian, eu dei uma pincelada no livro, é na ira ao contrário, Exato, exatamente. É legal isso. É bem bacana. É bem bacana. Então, tem umas primeiras damas muito legais. Essas histórias não podiam ficar escondidas, né? Com certeza. E um dos trunfos do livro, além das histórias propriamente, é que ele traz fotos de todas as primeiras damas, o que foi até um dificultador, principalmente das primeiras damas da República Velha, que a gente pega aí no final do século XIX, algumas imagens praticamente não existiam. Então, eu acho que o livro traz, você pode visualizar também quem são essas primeiras damas. Acho que as mais famosas, a gente tem muita imagem por aí. A Maria Tereza Goulart, mulher do Jango, as mais recentes, mas as mais antigas, né? Você tem curiosidade de ver quem eram essas mulheres e o livro tem, acho que tem esse dado histórico também importante de reunir fotos de todas elas. Agora, Cissa, de todas essas que você pesquisou, que você conheceu, qual aí que chamou mais a sua atenção, que você de repente criou um apreço, uma identificação, que você gostaria de destacar? Mais do que apreço até, porque assim, eu me debulhava em lágrimas lendo a história. E a gente se envolve, né? Uma coisa impressionante. Me envolvia com a história delas, me dava uma peninha às vezes. A Sara é minha favorita. Sara Kubitschek. A Sara Kubitschek, por várias razões, mas principalmente por duas razões. Primeiro que ela e o Juscelino viveram uma relação bastante curiosa, porque ao mesmo tempo que eles foram, são lembrados até hoje, né? Como o presidente e a primeira dama de uma das fases mais felizes do Brasil como nação, são uma referência até hoje por isso, eles viveram uma vida profundamente infeliz, uma vida de casal profundamente infeliz, por conta das infidelidades dele e ela é uma pessoa muito ciosa das suas responsabilidades. Ela segurou aquele casamento até o fim, ela fez um trabalho. A gente falou de Darcy Vargas, a gente falou de Ruth Cadoso, mas a Sara foi uma pessoa que construiu coisas importantíssimas no Brasil. Por exemplo, se as pessoas forem ao site da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, vão ver que ela é citada como a pessoa que iniciou a prevenção ao câncer feminino no Brasil, o câncer ginecológico. A mãe dela, Luísa Lemos, a mãe dela morreu de câncer ginecológico, ela procurou parcerias com um médico muito famoso também aqui no Rio de Janeiro, o Arthur Campos da Paz, e instituiu a prevenção ao câncer ginecológico no país. Isso, entre outras coisas, ela fez muito mais coisas. E em casa eles tinham uma relação profundamente infeliz por causa das traições dele, porque ela nunca quis chegar tão longe e achava que a presidência da República havia sido um cargo alto demais e que destruiu a família dela. E eu li uma frase dela, quando eu li essa entrevista, então, aí eu me debulhei mais em lágrimas ainda, que ela falava assim, nos anos 90 já, ele morreu em 76, eles já estavam separados, por causa das traições dele, ele teve uma amante ao longo de 25 anos, também mulher de um político, a Maria Lúcia, e ela disse o seguinte, eu vivi a vida, a vida que os cargos do Juscelino me permitiram viver. Forte, né? Não é? Ela viveu a vida dele, né? Dele, exato. Afinal das contas, né? Ela se anulou. Mas não deixou de ter uma atuação, não deixou de ser ciosa da missão dela, como se ela pensasse, né? Eu estou aqui, eu estou nesse cargo, eu tenho a chance de fazer alguma coisa boa, e ela fez muita coisa boa, né, gente? Sim. A gente não pode esquecer do Instituto da Questão Motora, né? Exatamente. Que tem, até aqui no Rio de Janeiro, tem um instituto, que é importantíssimo para esse tipo de tratamento, questão neurológica, motora. E uma mulher criada para ser tondoca, porque ela era filha de uma família ilustre, de meninas, nunca tinha tido dificuldades financeiras, teve uma vida, sim, privilegiada. Posso que o Juscelino, um cara que veio de uma vida muito miserável, acho que ele foi o seu primeiro pá de sapato aos seis anos de idade. E, no entanto, ela foi ciosa até o fim, tanto que quando ele morreu, e eles já separados, ela comandou a verdadeira passeata em defesa da democracia, que se tornou o enterro dele em Brasília, né? As pessoas cantavam Peixe Vivo, uma multidão imensa, e ela e as duas filhas, a Márcia, que é filha de sangue, a Maristela, que foi adotada, elas caminhando na frente, uma coisa extremamente digna, e ela enfrentou o regime militar para construir um memorial. A Sarah, eu acho que ela teve uma grandeza de, embora ela tivesse vivido a vida do marido, mas ela sabia separar o Juscelino presidente do Juscelino marido, né? Ela sabia da importância dele como presidente da República, então, ela saber dividir isso, isso mostra uma grandeza humana incrível, né? Apesar de tudo, ela ficou com ele ali até o final, né? Isso aí. Exatamente. Queria agradecer muito a presença de vocês, tem papo para muito tempo, né? Para 130 anos. 130 anos, meu Deus. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Espero que muitas pessoas leem, possam ler esse livro, né? E saber dessas curiosidades. Obrigada mesmo, parabéns. Obrigada pela oportunidade. Imagina. E muito obrigada a você aí de casa, que acompanhou o nosso bate-papo, Toda Mulher Fica Por Aqui. Você pode rever esse programa acessando o nosso site, que aparece aqui na sua tela. Fique ligado também nas nossas redes sociais, que toda semana tem novidade sobre a programação da TV Alérgica. Até a próxima. Tô 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 T Amém